O quanto tempo faz que a gente não se vê A solidão tá brincando com meu coração Há muito tempo eu não sei o que é paixão Amando pelos dois da sol Comigo não Não, comigo não Não tem chameiro, não carinho, não tem volta não E não, comigo não Não tem chameiro, sentimento, não tem volta não E não, comigo não Não tem chameiro, não carinho, não tem volta não E não, comigo não Não tem chameiro, sentimento, não tem volta não Oh, oh 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 Quando o tempo vai e a gente não se vê A solidão tá brincando com meu coração Há muito tempo que eu não sei o que é paixão Tá mundo pelo coração, comigo não Oh não, comigo não Não tem chamego, nem carinho, não tem volta não Não, comigo não Não tem amor, nem sentimento, pra que voltar? E não, comigo não Não tem chamego, nem carinho, não tem volta não Não, comigo não Não tem amor, nem sentimento, pra que voltar? Vai do Santa Maria, Fieta e Marreiras, Maranhão Toca o Fera do Pizembo, Chama, 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 Chama O Fera do Pizembo, Chama e Vem Sucesso, 2021 menino, sucesso de dar em cachorro Essa menina é louca, eu acho que ela tá virada Essa menina é louca, eu acho que ela tá virada A noite passada eu tive um caso com ela Essa menina é louca Final de semana, eu tô de bobeira, burro pra zoeira Ou veja só quem tava lá Tua malandrinha, tem seu namorado, passei mundo pra mim Pega na sua que eu fico na minha Malandrinha Pega na sua que eu fico na minha Malandrinha Pega na sua que eu fico na minha Malandrinha Pega na sua que eu fico na minha Malandrinha Pega na sua que eu fico na minha Bismis, Bismis O Fera do Pizembo Ele até chapa de Maranhão pra todo o Brasil Essa menina é louca, eu acho que ela tá pirada Essa menina é louca, eu acho que ela tá pirada A noite passada eu tive um caso com ela Essa menina é louca, no final de semana Eu tô de bobeira, louco pra zoeira Bom, veja só quem tava lá Tua malandrinha, com seu namorado acenando pra mim Fica na sua que eu fico na minha Malandrinha, fica na sua que eu fico na minha Malandrinha, fica na sua que eu fico na minha Malandrinha, fica na sua que eu fico na minha E vai meu parceiro lá, forró na mídia de Dom Pedro Maranhão Esmire, esmire, o Fala do Piseiro O Feira do Piseiro Chama a Esmire de O Feira do Piseiro Alô meu parceiro, cartoso, motopeças, enxabalino, Maranhão Se você gosta de forró, essa onda pega, estrega É forró com pole, é brega, essa onda pega, estrega O povo tem que rebexer, passo a passo só eu e você Yeah, yeah, yeah Junto meu suor com teu e seu rala puxo junto ao meu Yeah, yeah, yeah Se você gosta de forró, essa onda pega, estrega É forró com pole, é brega Essa onda pega, estrega Se você gosta de forró, essa onda pega, estrega É forró com pole, é brega, é forró com pole, é brega Essa onda pega, estrega O povo tem que rebexer, passo a passo só eu e você Yeah, yeah, yeah Junto meu suor com teu e seu rala puxo junto ao meu Yeah, yeah, yeah Você gosta de forró, essa onda pega, estrega É forró com pole, é brega Essa onda pega, estrega Vem Vem Agora saia do céu, agora dá pra tocar, bichão Pera do piseiro E ouço o S&D Sama, chama, chama, chama e vem Eita morena gostosa, extravasa pra lascar Ela pede pra subir, eu não deixo ela entrar Se ela subir growth em定ado Se ela subir growth, se ela me pegajou Se ela subir grow, se ela me pegajou Se ela subirкийral, se ela sehr me pegajou Se ela subir grau, se ela me pegajou Se ela subirceral, se ela me pegajou Se ela me pegajou O S&D Pera do piseiro Ô, tá vendo? Ô, sorrinho, barro solto, nasceu Ô, nega, chama, chama Eu vou pedir pra ela descer Se ela subir não vai dar A pressão do ré em cima Se não eu vou me lascar Vou pedir pra ela descer Se ela subir não vai dar A pressão do ré em cima Se não eu vou me lascar Vou pedir pra ela descer Se ela subir não vai dar A pressão do ré em cima Se não eu vou me lascar Vou pedir pra ela descer Se ela subir não vai dar A pressão do ré em cima Se não eu vou me lascar Se ela subir, crau Se ela me pega, tchau Se ela subir, crau Se ela me pega, tchau Se ela subir, crau Se ela me pega, tchau Se ela subir, crau Se ela pega, tchau, tchau, tchau Vai ver Smith, Smith, o Feira do Piseiro Smith, Smith, o Feira do Piseiro Ó, tá pra descer Se é 21, Pedro, Piseiro e Chapadinho, Mariana Chama, menino Eu tô invocado, vou com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, tá aquele jeitão Se bater de frente, ó, vai ser campeão Eu tô invocado, vou com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia, tá aquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Vai, eu desce, desce, desce E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Vai, eu desce, desce E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Vai, eu desce, 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 negão Ó, meu parceiro, vamos lá, do povo É, eu desce, 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 desce Eu tô invocado com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando falso Ouça em malícia daquele reitão Se bater de frente vai sem caminhão, vem Eu tô deslizando, eu só me deslizando E pra te provocar eu faço tudo te amando Vai deslizando, eu só me deslizando E pra te provocar eu faço tudo te amando Eu tô deslizando, eu só me deslizando E pra te provocar eu faço tudo te amando Vai deslizando, eu só me deslizando E pra te provocar eu faço tudo te amando Eu tô com a pera da bezerra menino Obrigado meu papai do céu Obrigado Smith, Smith, o Feira do Piseiro O Feira do Piseiro Chama e vem sucesso 2021 menino Sucesso de dar em cachorro 2020 o Feira do Piseiro Essa menina é louca Eu acho que ela tá virada Essa menina é louca Eu acho que ela tá virada A noite passada eu tive um caso com ela Essa menina é louca Final de semana Eu tô de bobeira Corro pra zoeira Ou seja só quem tava lá Tua malandrinha Tem seu namorado Bacenando pra mim Pica na sua e eu fico na minha Malandrinha Bicas na sua e eu fico na minha Malandrinha Pica na sua e eu fico na minha Malandrinha Pica na sua e eu fico na minha Malandrinha Pica na sua e eu fico na minha Smith, Smith O Feira do Piseiro Ele até chamar de mar e o proba Todo Brasil Essa menina é louca, eu acho que ela tá pirada Essa menina é louca, eu acho que ela tá pirada A noite passada eu tive um caso com ela Essa menina é louca Final de semana, eu tô de bobeira Vou comprar doeira, vou beijar só quem tava lá Tua malandrinha, com seu namorado Acenando pra mim Fica na sua que eu fico na minha Malandrinha, fica na sua que eu fico na minha Malandrinha, fica na sua que eu fico na minha Malandrinha, fica na sua que eu fico na minha Malandrinha, fica na sua que eu fico na minha Malandrinha, fica na sua que eu fico na minha E chapadinha pra todo o Brasil Prepare-se para dançar Meu porrozão, swing é bom pra te quebrar De beiradão, menina, quando você desce Vai até o chão, até meu corpo estremece Vou de paixão Ô menina, prepara o swing, bota nas cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, pira até a cabeça ao balançar Ô menina, prepara o swing, bota nas cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, prepara o swing Que vem, ô mexe, mexe pra mim, prova que tá afim Mexe, mexe pra mim, que eu tô facinho, facinho Ô mexe, mexe pra mim, prova que tá afim Ô mexe, mexe pra mim, que eu tô facinho, facinho Oi, de chapadinha, baranhã Oi Prepare-se para dançar Meu porrozão, swing é bom pra te quebrar De beiradão, menina, quando você desce Vai até o chão, meu corpo todo estremece Vou de paixão Ô menina, prepara o swing, bota nas cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, pira até a cabeça ao balançar Ô menina, prepara o swing, bota nas cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, pira até a cabeça ao balançar Mexe, mexe pra mim, prova que tá afim Ô mexe, mexe pra mim, que eu tô facinho, facinho Ô mexe, mexe pra mim, prova que tá afim Ô mexe, mexe pra mim, que eu tô facinho, facinho Eita, FM Campos Verdes, em Barreirinhas Maranhão Fala pra cima, fala pra cima que o pé do Visele chegou É diferente, Júlio Chegou, tá quente, uma mistura diferente Mistura de fogão, com o beiradão quente Chegou, tá quente, uma mistura diferente Mistura de fogão, com o beiradão quente O nordeste tem fogão, em Manaus, o beiradão Tô na mesma sintonia, pode chamar que é pressão O nordeste tem fogão, em Manaus, o beiradão Tô na mesma sintonia, pode chamar que é pressão Aqui nós faz fogão, e lá o beiradão Pode chamar no doce, que em nós vai ter pressão Aqui nós faz fogão, e lá o beiradão Pode chamar no doce, que em nós metem pressão Chegou, tá quente, uma mistura diferente Mistura de fogão, mistura de fogão, com o beiradão quente Chegou, tá quente, uma mistura diferente Mistura de fogão, com o beiradão quente O nordeste tem fogão, em Manaus, o beiradão Pode chamar no doce, que em nós vai ter pressão O nordeste tem fogão, em Manaus, o beiradão Tô na mesma sintonia, chama que é pressão Aqui nós faz fogão, e lá o beiradão Pode chamar no doce, que em nós vai ter pressão Aqui nós faz fogão, e lá o beiradão Pode chamar no doce, que em nós vai ter pressão Vem, DJ, Terno Edson Mix Junto com os 20, o Fera do Piseiro Oi, Cerno Edson, o Fera do Piseiro Bora pro parceiro Romário Teclas Bora, Renan, divulgação Cama na pressão Repertório novo O tudo começou assim, numa festa de forró Ela tava ali sozinha, eu também estava só O canto gritou, alô Eu levantei o copo, e ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijar a boca dela, torcendo se foz Sa, sa, safadi, sa, sa, safadi Minhas pernas dentro dela, dançando bem coladinho Sa, sa, safadi, sa, sa, safadi Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Bora, Renan, divulgação Eita, olha meu DJ, pajé Chama na pressão Eita, olha meu Rux Eita, mano do Rux, bichão O tudo começou assim, numa festa de forró Eu também tava sozinha, ela também tava só O canto gritou, alô Eu levantei o copo, e ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijar a boca dela, torcendo se foz Sa, sa, safadi, sa, safadi Minhas pernas dentro dela, dançando bem coladinho Sa, sa, safadi, sa, safadi Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Sa, sa, safadi, sa, safadi Minhas pernas dentro dela, dançando bem coladinho Sa, sa, safadi, sa, safadi Sa, safadi, sa, safadi Se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Chama, chama, chama Oô, 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 oô Chegou o FDS, hoje é dia de sair Beber com a galera, o show do ex-vídeo eu vou curtir Eu vou beijar da boca e ligar o paredão Aqui ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro Vem no passe e no desmantelo E vem dançar o meu piseiro E vem tomando whisky em gelo Chegou o FDS, hoje é dia de sair Beber com a galera, o show do ex-vídeo eu vou curtir Eu vou beijar da boca e ligar o paredão Aqui ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseiro Vem no passe e no desmantelo Vem dançar o meu piseiro Vem no passe e no desmantelo Vem, 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 calma! Ah, tá! E aí, dezinho, mais dos fluxos Bota no duvinho que eu cheguei, cheguei Vem dançar o meu paredão do luciano 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 Eu não tô mais disponível Pra mapa de coração Eu nunca mais vou me apegar Eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Tchau, tchauzinho de manhã, tchauzinho de manhã Tchauzinho de manhã Se quiser ficar comigo, vai comer na minha mão Eu não tô mais disponível pra babar de coração Eu nunca mais vou me apegar Eu tô solteira e ninguém vai me segurar Eu nunca mais vou me apegar Eu tô solteira e ninguém vai me segurar Eu não tô mais disponível pra babar de coração Eu nunca mais vou me segurar 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 Eu tô lançando uma dancinha que surgiu no Maranhão De férias que tá gostosas que desce até o chão A galera traz o whisky pra misturar com o gelo O que tu tá fazendo? No passeio do cachaceiro eu disse eiro vem Quando um litro termina já tem outro reservado O baridão tá tocando e o xerécão tá do lado As cançadas tá no whisky pra misturar com o gelo Todo mundo tá fazendo no passeio do cachaceiro eu disse eiro vem É no passeio do cachaceiro eu disse eiro vem É no passeio do cachaceiro eu disse eiro vem Eu tô lançando uma dancinha que surgiu no Maranhão Diferente das gostosas que desce até o chão A novinha tá bonito pra misturar com o gelo Todo mundo tá fazendo no passinho do cachaceiro Eu disse, ei, eu vem É no passinho do cachaceiro, eu disse, ei, eu vem É no passinho do cachaceiro, eu disse, ei, eu vem É no passinho do cachaceiro, eu disse, ei, eu vem É no passinho do cachaceiro, quando um litro termina já tem outro reservado O paredão tá tocando, o xericão tá do lado A galera traz o uísque pra misturar com o gelo Todo mundo tá fazendo no passinho do cachaceiro Eu disse, ei, eu vem É no passinho do cachaceiro, eu disse, ei, eu vem É no passinho do cachaceiro, eu disse, ei, eu vem É no passinho do cachaceiro, eu disse, ei, eu vem É no passinho do cachaceiro, eu disse, ei, eu vem Sucesso do forró, toca meu DJ O Anderson, gravações, volta pra descer Você é o fero do peixeiro, menino Só rolou um beijo uma vez e já botou mona Escuta aqui meu amor Par com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é com medo de jaraqui Eu sou um gobo encantado, meu chamego tá no barato Por isso menina, você tá aqui E eu disse Com caboclinho é assim, no panzeri, no panzeri Ah, 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 vem e vem Com caboclinho é assim, no panzeri, no panzeri Hoje é só gravação Com caboclinho é assim, no panzeri, no panzeri Ah, 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 vem e vem Vem e vem, vai Com caboclinho é assim, no panzeri, no panzeri Ah, ah, ei Bota, menino É o fero do peixeiro Bora, paredão do Luciel Boa, atenção, gravação, vai Boa Só rolou um beijo uma vez e já botou mora Cotaque, meu amor Para com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é com medo de jaraqui Bota pressão Eu chamego tá no mar, tô menina Você já sabe que comigo você é assim Com caboclinho é assim, no panzeri, no panzeri Ah, 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 ah Com caboclinho é assim, no panzeri, no panzeri Ah, 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 vem, vem Com caboclinho é assim, no panzeri, no panzeri Ah, 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 ah Ó, guarda, são gravações Com caboclinho é assim, no panzeri, no panzeri Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Sou louco de, sou louco de Te amo, te amo Sou louco de, sou louco de Então volta, ô, volta Sou louco de, sou louco de Então volta, ô, volta Sou louco de, sou louco de Não quero te deixar, não posso te deixar Não vá Não quero te deixar, não posso te deixar Não vá Te amo, te amo Sou louco forte, sou louco forte Te amo, te amo Sou louco forte, sou louco forte Então volta, ou volta, sou louco forte, sou louco forte Então volta, ou volta, sou louco forte, sou louco forte Smith, Smith, o Fera do Pizinho Repertório do 2021 Menino, chama pra cima, chama, chama, chama O Fera do Pizinho O Fera do Pizinho Eita, droga pesada que não tem em toda esquina Perigosa mata o véio, entopecia e alucina Não diga que só a porra, mas só tinha a intocada Conhecida da galera, que corre em baguejada Tome cuidado pra não ter uma morte lenta Perigosa mata o véio, entopecia e alucina Tome cuidado pra não ter uma morte lenta Falta o fogo pra engasgo, eita morte violenta Eu quero ver se tu aguenta uma passada na tua venda Da chibata da jumenta Eu quero ver se tu aguenta uma passada na tua venda Da chibata da jumenta O Fera do Pizinho O Fera do Pizinho Toca Barreira ZFM Bora DJ Gordinho Correando por a ladeira O Fera do Pizinho O Fera do Pizinho E não tem em toda esquina Perigosa mata o véio, entopecia e alucina Não diga que só a porra, mas só tinha a intocada O Fera do Pizinho Da chibata da jumenta Se tu aguenta uma passada na tua venda Da chibata da jumenta Eu quero ver se tu aguenta uma passada na tua venda Da chibata da jumenta Chama para rios o S&D Da Roma Maranhão Tome cuidado pra não ter uma morte lenta Eu quero ver se tu aguenta uma passada na tua venda Da chibata da jumenta Eu quero ver se tu aguenta uma passada na sua venda Da chibata da jumenta Arrocha aí menino Arrocha aí menino Chama Grana confere aí Já te confere aí É tanta cabeça Cabeçada em cada esconde eu já perdi As terras tão sobrando Caminhão da te doando Ninguém imagina O que tá faltando O que tá faltando Tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um boiadeiro Sem um grande amor E os dois herdeiro Tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um boiadeiro Sem um grande amor E os dois herdeiro Chama que é pressão Bora minha equipadora Pedro Sancha Badia no Maranhão Bora de eu sou o bancadão Imperatriz no Maranhão Grana confere aí Já te confere aí É tanta cabeça Cabeçada em cada esconde eu já perdi As terras tão sobrando Caminhão da te doando Olhando assim Ninguém imagina O que tá faltando Tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu Um boiadeiro Seus dois amor E os dois herdeiro Tá faltando Só um amor pra mim Eu tô querendo Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu O boiadeiro O boiadeiro Seus dois amor E os dois herdeiro olhando E os dois herdeiro A fadas mais